Gente, estamos começando então. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todo mundo aqui no ITS. Nós somos, para quem não conhece, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Esse evento faz parte de uma série de conversas que a gente tem feito praticamente mensalmente aqui no Instituto. Às vezes, tem até mais de um evento por mês, chamado Varandas ITS. Nesse projeto, a gente já recebeu vários pesquisadores, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. A gente teve aqui gente do MIT Media Lab, como o Ethan Zuckerman. A gente teve o Adam Siegel, do Conselho para Relações Internacionais, Council on Foreign Relations. A gente teve o Ivan Krastev, do Instituto de Humanidades de Viena, que é um especialista na questão da democracia. E a lista é longa. E várias pessoas do Brasil também, como o deputado Alessandro Molon, já tivemos aqui especialistas na área de privacidade, na área de democracia e tecnologia. Então, como o nome do Instituto denota, o objetivo do ITS é pensar todo o impacto da tecnologia para os diferentes campos sociais. Então, o impacto da tecnologia para a política, para a economia, para a educação, para a cultura, para toda uma série de campos sociais que acabam sendo impactados pela questão da tecnologia. E o nosso objetivo é fazer com que esses desafios sejam tratados de uma forma construtiva. Então, fiquem de olho. A nossa série de varandas, ela continua. Como eu disse, a gente faz esses eventos mensalmente. Em julho, a gente teve quatro varandas, na verdade. Então, às vezes, a frequência é até maior do que a frequência mensal. E hoje eu tenho a honra aqui de receber o juiz Marlon Reis, que foi muito gentil de vir do Maranhão para o Rio de Janeiro. Foi do Maranhão mesmo que você estava, porque você está sempre viajando também. E o juiz Marlon, ele é uma das pessoas que eu acho que, nesse momento em que a gente está pensando o Brasil, e eu acho que todo mundo está preocupado com o Brasil, com caminhos, com alternativas, acompanhar o trabalho do Marlon é uma coisa que me faz ter otimismo com relação aos caminhos que a gente pode trilhar. Eu acho que você vai contar muito melhor sobre a sua experiência, mas eu vou destacar o papel fundamental que o Marlon teve na articulação do projeto de lei da ficha limpa, que foi um projeto construído de baixo para cima. Só foi possível, aliás, por ter sido construído de baixo para cima. O projeto conseguiu recolher um milhão de assinaturas no Brasil todo, fazendo com que isso levasse a um movimento que depois acabou sendo... levou a aprovação do projeto. E uma das conversas que eu tenho tido com o Marlon é justamente como é que se pode usar a tecnologia para diminuir o custo da participação, de levar a democracia até onde as pessoas estão, e não necessariamente a gente que quiser participar, ter que ir até onde um lugar onde a democracia acontece. Então, nesse sentido, a gente até publicou recentemente um artigo sobre usar, por exemplo, a internet para obter assinaturas para projetos de iniciativa popular. Isso é algo que já está, a bola está quicando, está aqui, está agora, já seria algo possível. Então, a gente aqui no ITS tem muito pensado nisso, nessa questão de como usar a tecnologia para ampliar a participação, ampliar a democracia e concretizar o que já existe até na Constituição, em termos de participação popular, seja por referendos, por projetos de iniciativa popular e assim por diante. Então, essa é uma preocupação central. Eu tenho certeza que o Marlon vai pensar um pouco sobre isso e também indo além. A moderação de hoje vai ser feita pela Lúcia Nader, que muito gentilmente aceitou. A Lúcia é integrante do Conselho de Administração aqui do ITS, ou seja, qualquer reclamação que vocês tiverem com o ITS podem passar para a Lúcia. Ela está aqui e olha que o que ela decidir está decidido. Ela tem poder de mandar e desmandar aqui no ITS. Então, sejam generosos conosco. E a Lúcia tem uma trajetória muito importante na área de direitos humanos. Ela foi diretora da Conectas por muito tempo. Hoje, ela é uma fellow da Open Society Foundations e está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a ideia de como é que novos caminhos políticos estão se materializando hoje em vários lugares do mundo. Você fez uma pesquisa agora na Espanha, muito interessante, sobre o Podemos, que é um partido político novo, criado em 2014 e hoje já um dos maiores partidos da Espanha. Então, acho que a sua moderação e interlocução vai ser muito importante para essa conversa. E a gente vai fazer um... o Marlon deve falar entre 20 e 30 minutos. Depois, a ideia é ouvir e fazer um modelo bastante participativo. Eu sei que a Lúcia é mestre em fazer isso acontecer, para a gente poder ouvir também a participação de todo mundo, porque eu acho que a ideia é estabelecer um diálogo com o Marlon. Para finalizar, tudo o que a gente vai fazer hoje, a gente está gravando. Todas as varandas a gente costuma disponibilizar no YouTube. Então, também, só para avisar, a gente tem uma parceria com o pessoal lá da Globo News. Obrigado. Não é que vai passar na Globo News, não. Vai passar no YouTube. Mas tudo o que a gente está fazendo aqui vai ser gravado. Um abraço ao pessoal do YouTube que assistiu isso aqui depois. Então, se você está assistindo agora, abraço. E, antes de começar, eu queria passar só a palavra para o Davi, que a gente co-organizou esse evento. O Davi Pacheco tem uma experiência também muito rica de ter, inclusive, feito um trabalho de documentário, não é isso, Davi? Com o Marlon, recentemente. Você viajou com ele no Mato Grosso. E eu acho que valeria a pena você também dar algumas palavras, como co-organizador também, contar da sua experiência. A gente passa para a Lúcia e começamos. Vamos lá. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o juiz Marlon, quando eu fui convidado para fotografar um documentário sobre a trajetória dele, um documentário do diretor André Mionic, que leu o livro do juiz e se encantou pela figura dele e propôs para ele fazer um documentário sobre essa trajetória dele. Logo, a primeira vez que eu pude ouvir a palestra dele, eu já falei, bom, eu tenho que multiplicar isso, eu tenho que fazer com que isso aconteça, com que os meus possam ouvir essa fala e possam estar inteirados desse projeto, que é um projeto audacioso, de realmente sair em caravana pelo Brasil, recolhendo assinaturas para chegar ao número que é possível ser aceito como um projeto de iniciativa popular no Congresso. Estávamos juntos no Mato Grosso, quando o juiz recebeu a notícia que o nosso presidente do Congresso Nacional estava arquitetando uma votação relâmpago para aprovar uma reforma política de cunho duvidoso. E isso fez com que a gente começasse juntos, realmente, a pensar esse encontro. E que bom que ele se materializou aqui hoje, sob essa lua. e eu quero passar a palavra para o juiz para que ele possa, enfim, iniciar aqui a nossa conversa. Bom, boa noite a todos e todas. Como o Ronaldo falou, eu sou a Lúcia, sou conselheira do ITS, com muita honra, e fui convidada faz 15 minutos para moderar essa conversa, com muito prazer. Tenho grande admiração por você, Marlon. Acho que, além de tudo que o Ronaldo já disse, todo o histórico do juiz Marlon, que é do Maranhão, com relação à ficha limpa, ele também foi um dos primeiros, ou o primeiro juiz, que conseguiu uma decisão para que os candidatos a prefeitos e vereadores publicassem informação sobre os seus financiadores antes das eleições. Então, ele também foi muito vanguardista nisso, e que hoje é essencial aqui para o Brasil. E ele lançou um livro... Posso mostrar? Fazer um javazinho? Em 2014, ele lançou um livro, que é o Nobre Deputado, Relato Chocante e Verdadeiro, de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Fato que está um pouco desatualizado atualmente. Você previa, né? Então, acho que é uma leitura importante para todos nós. E acho que a pergunta que nos une aqui hoje, a gente conversou um pouquinho antes, é uma pergunta que todos nós estamos nos fazendo, que é como aprimorar a democracia e o sistema político brasileiro. O que a gente pode fazer com relação a isso? Quando eu falo a gente, a gente, indivíduos, cidadãos, ou organizações não governamentais, como é o caso do ITS. Pela minha pesquisa, eu estou vendo que essa é uma pergunta que inquieta não só brasileiros, o que fazer para melhorar a qualidade da representação política, dos sistemas democráticos, como foram concebidos há tantos e tantos anos, e que hoje estão demandando mudanças, também pelo uso da tecnologia, mas não apenas. E acho que no Brasil, isso é mais premente do que nunca, fazer com que esse sistema seja pensado. E, por fim, eu passo a palavra, mas lembrei agora de um cartaz que teve durante os protestos na Espanha, lá atrás, tinha um jovem que segurava, em 2011, tinha um jovem segurando um cartaz que dizia assim, democracia te quiero, pero te siento um pouco ausente. Democracia, eu te amo, mas você está um pouco ausente. Então, o que é isso? Como fazer para aprimorar a democracia aqui no Brasil? Por onde passa essa reforma política? e, se você puder contar um pouquinho mais sobre o histórico da Ficha Limpa e as lições ali também. Obrigada. Senta ali para assistir. Bom. Gente, boa noite. Obrigado. Quero agradecer o ITS, todas as pessoas que fazem ITS. E aí, simbolicamente, eu as represento nas pessoas do Ronaldo, da Lúcia e da Calinca, com quem a gente tem sempre tido a sorte de ter contato. E agradecer o Davi também. Realmente, a gente já falava na possibilidade de um encontro aqui no Rio. Opa, obrigado. Desde quando a gente estava viajando lá por milhares e milhares de quilômetros infindáveis pelo imenso Mato Grosso. E eu fico feliz de ter se concretizado essa oportunidade. E agradeço a vocês que estão aqui presentes. Tem uma... São múltiplas as perspectivas sobre as quais se pode falar de política, democracia, eleições, representação. Acho que essa é a palavra representação que nós temos que fazer sentar nos bancos dos réus, já que eu vou trazer um jargão do meu ofício, para a gente poder questionar sempre essa ideia de representação. Não necessariamente ela precisa ter o mesmo significado que tinha há poucos séculos, quando a humanidade decidiu, especialmente no Ocidente, desenvolver essa ideia como algo importante para fazer uma democracia de multidões. Mas, dentre das diversas visões possíveis, eu queria trazer uma, em particular, que normalmente eu sinto ausente, por exemplo, no debate dos especialistas, dos acadêmicos, especialmente na ciência política, na sociologia política, e de todos os outros que se debruçam. Eu, honestamente falando, eu faço uma crítica à academia, no sentido de achar que ela procura introjetar muito dos próprios valores e das visões que o próprio pesquisador tem, como sempre, claro, nunca poderia deixar de ser na pesquisa, mas só que deixando ao largo elementos que, a meu ver, não poderiam ser desaproveitados, como de fato são. E esses elementos, eles estão muito perto. Não há nenhuma dificuldade de estabelecer mecanismos ou usar técnicas de pesquisa para nos aproximarmos deles. E aí, eu só queria, no primeiro momento, utilizar aqui um recurso com o qual eu quero mostrar como isso está sendo publicado nos jornais, que é apoio na disputa ao Senado custa 200 mil reais. Uma manchete no Extra Alagoas, que é o principal portal de notícias do Estado de Alagoas. Pode passar o próximo, por favor. Candidatos reclamam do preço do voto no Ceará, no Diário do Nordeste. Aí, falando que os candidatos, tem candidato está denunciando, o candidato está denunciando uma verdadeira extorsão no Estado com a venda de votos. Os chamados cabos eleitorais estão querendo antecipar os pagamentos das parcelas negociadas e ameaçam revender os votos. Tem candidato ameaçando desistir apesar do gasto já feito em alguns colégios eleitorais. Próxima. O valor dos cabos eleitorais faz candidatos desistirem de candidaturas. E a próxima. Essa é do Estado de Minas, já no Sudeste. Candidatos têm cabos eleitorais de luxo. Prática comum nas campanhas, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias chegam a cobrar R$ 40,00 por voto na conquista de eleitores para deputados inflacionando o mercado. Cabos eleitorais prometem votos por R$ 40,00 cada no Sul de Minas. e essa outra aqui já de Goiás na coluna de política do maior jornal daquele Estado que é O Popular aí tem um pequeno texto Inflação Eleitoral. Deputados estaduais que disputam a reeleição afirmam que a campanha deste ano será mais cara comparada com a de 2010. A queixa é com o custo de apoio de lideranças municipais. Então eu poderia ser mais abrangente nisso e nós encontraríamos em praticamente todos os jornais notícias que dão quase como natural esse fato que natural não tem nada. Qual extensão disso? Nós podemos imaginar que talvez não seja tanto assim. Quantos brasileiros negociam o seu voto? É difícil responder essa pergunta mas é possível nos aproximarmos disso também por meio da pesquisa. Como nosso tempo aqui é limitado eu só vou levantar aqui alguns dados para vocês pensarem um pouco mais sobre isso. Em 85 cidades estão 36% do eleitorado. Em 5.480 cidades brasileiras estão 64% dos eleitores. E outra curiosidade 92% dos municípios brasileiros tem menos de 50 mil eleitores. É para isso que eu estou querendo chamar atenção. O grosso do eleitorado brasileiro ele não faz parte do cotidiano do jornalista que cobre eleição ou do talvez do acadêmico que resolve fazer um projeto de pesquisa sobre eleição. É uma realidade que não está no dia a dia da cidade da ambiência dos principais observadores. Isso pode nos ajudar a explicar por que os eleitos não nos representam. De onde eles vêm? Onde estão os votos de pessoas que nos surpreendem com votações imensas gigantescas ocupando os primeiros lugares nas listas dos mais votados sendo que nós não as conhecemos de nenhum tipo de exercício de liderança em qualquer matéria que seja mesmo a mais conservadora. Nós não encontramos essas pessoas liderando grupos de pensamento correntes de pensamento e nós não podemos relacionar como natural a maneira como eles obtêm tantos votos mesmo sendo completos desconhecidos do cotidiano das sociedades. Então o eleitor brasileiro ele é ainda muito pouco conhecido e é o grande número de eleitores que define o resultado dos pleitos verdadeiramente ele está distante do nosso observar cotidiano. E isso eu tenho certeza que está impactando negativamente o modo de nós concebermos a política. Faz tempo que vem se tentando na sociedade nos movimentos sociais fazer algo em torno desse assunto. diagnóstico embora eu me ressinta da ausência dele em determinados ambientes como eu mencionei ele já foi feito por segmentos sociais mobilizados como é o caso de entidades como a CNBB a OAB muitos outros centenas de outros eu vou citar essas duas só como exemplo mas eu poderia dizer muito mais organizações em 99 surgiu a primeira lei de iniciativa popular do Brasil é bom lembrar que só a constituição de 88 passou a prever a possibilidade de alguém apresentar projetos de lei sem depender de representantes para veicular essas matérias no parlamento a própria introdução do dispositivo na constituição que trata da iniciativa popular foi fruto de uma mobilização de coleta de assinaturas para apresentação de uma emenda cidadã que na época foi tornada possível pelo regimento da constituinte então coletaram assinaturas especialmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul apresentaram uma emenda que foi acolhida e foi introduzido no artigo 14 da constituição uma disposição que permite a iniciativa popular curiosamente o grupo de São Paulo que estava à frente da mobilização era da comissão justiça e paz da arquidiocese de São Paulo e o secretário executivo da comissão justiça e paz era o Chico Itaker que depois se tornaria vereador por São Paulo e depois desistiria de continuar na carreira política eleitoral por acreditar que ele era mais útil participando das mobilizações sociais e mais uma vez a trajetória dele foi levando para que em 97 96 97 ele já estivesse na como secretário executivo não mais da comissão justiça e paz da igreja católica de São Paulo da arquidiocese de São Paulo mas na secretaria executiva da comissão brasileira justiça e paz que é vinculada a CNBB nacional e nessa época eles decidem ele que tinha participado ativamente da conquista da iniciativa popular na constituição participa do grupo de pessoas que tomam a decisão de apresentar o primeiro projeto de lei de iniciativa popular coletaram um milhão de assinaturas e viram aprovado pelo parlamento aprovada pelo parlamento a lei 9840 ficou conhecida como lei dos bispos por conta do protagonismo da igreja católica lei essa que gerou a cassação de cerca de mil políticos até o momento sobre ela ele é um tema que eu estou pesquisando para minha tese no doutorado meus últimos levantamentos dão um número aproximado de mil pessoas que perderam mandato mil pessoas esse número é espantoso para qualquer pesquisador que veja especialmente os estrangeiros quando eu compartilho essas informações com pessoas de outros países ou em palestras ou então eu já colaborei com várias pesquisas feitas por pessoas de outros países no Brasil e sempre fico impactado onde é que estão esses mil caçados mil políticos perderam mandato é muita gente eles estão quase sempre naquelas pequenas cidades que eu menciono que é onde está o grosso do eleitorado brasileiro quase todos são de cidades abaixo de 50 mil eleitores sendo que por isso não chama tanta atenção mas mesmo assim dois senadores já foram caçados com base nessa lei e cinco governadores de estado perderam mandato também com base nessa lei mas o grosso mesmo que expande exponencialmente esse número são as pequenas cidades onde essas práticas são mais são mais frequentes ou pelo menos são mais visualizadas depois veio a lei da ficha limpa o mesmo grupo o núcleo que coordenou o processo da conquista da lei contra a compra de votos em 2002 decidiu criar um movimento de combate à corrupção eleitoral e esse movimento ele ele tem tinha por finalidade lutar para que fosse aplicada a lei contra a compra de votos por conta daquela história bem brasileira de uma lei que pode simplesmente não pegar e foi criou-se um movimento para ajudar a fazer a lei pegar e esse movimento foi realmente muito útil foi quando eu de fato me incorporei de vez a essas bandeiras porque eu acabei sendo utilizado no bom sentido para ajudar a sensibilizar outros juízes para aplicá-la efetivamente e aí a igreja me convidou propositalmente opa um juiz aberto e sensível a isso aí foi quando eu comecei a fazer esse sem fim de viagens pelo Brasil para pregar essas ideias mas com o grupo organizado com a experiência vitoriosa da lei contra a compra de votos era natural que algum tempo depois surgisse uma ideia da gente fazer outra tomar outra iniciativa que foi a da ficha limpa foi uma proposta que nasceu aqui no Rio porque era bispo auxiliar aqui um o dom Dimas Lara Barbosa a quem eu fui apresentado em junho de 2007 e que logo que me conheceu falou assim Marlon eu tenho um assunto para tratar contigo falei vamos marcar ele disse não vamos marcar não isso é coisa de quem não quer fazer amanhã três horas da tarde eu fui lá eu vou desobedecer um bispo depois eu vou para o inferno estava lá ele tinha um envelope pardo e de lá me mostrou um projeto de lei me entregou e eu abri o envelope na hora que ele levantou para atender o telefone telefone fixo ali levantou deu tempo de eu olhar só fiz folhear vi do que se tratava e fiquei pensando enquanto ele terminava a ligação como é que eu vou dizer para ele que isso é impossível isso jamais vai ser aprovado uma lei de inelegibilidade que tem que ter maioria absoluta do congresso nacional não basta nem maioria simples que é uma lei complementar e ainda mais com o tema que afeta tão diretamente um número tão grande de políticos poderosos e vários dos atuais deputados estaduais federais mas quando ele voltou eu fiquei lá gaguejando tentando encontrar uma maneira de dizer para ele que aquilo não dava aí falei olha lei complementar é complicado ele disse não tem problema não com a mobilização a gente consegue o número de votos aí eu vi que não tinha jeito e levei para o MCCE na reunião do movimento todo mundo gostou aí eu falei bom estamos juntos vamos nessa o nome do projeto era o projeto de lei sobre a vida pregressa dos candidatos a nossa assessora de comunicação dizia isso não vende pode esquecer vocês não vão ter adesão nenhuma para um projeto com esse nome muitos não sabem nem o que significa a palavra pregressa pode esquecer e o nome Ficha Limpa surgiu quando eu estava numa palestra para mil jovens no interior do Piauí de grupos de jovens mobilizados da igreja e que portanto podiam ajudar muito a gente na coleta de assinaturas e nós estávamos num jantar e chegou o prefeito da cidade e me apresentaram e falaram olha esse que é o prefeito e tudo eu falei olha vou aproveitar e pedir sua assinatura no nosso projeto aqui ele disse não eu já conheço eu não assino não por que? não porque o projeto é inconstitucional ofende o princípio da presunção de inocência não talvez eu possa convencê-lo não 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 eu já tenho opinião formada e fui embora tinha acabado de chegar e fui embora e me disseram assim olha mano eu acho que você pediu a assinatura para a pessoa errada porque se essa lei passar ele está completamente fora da política porque esse homem aí eu se você for imprimir a ficha corrida dele dá uns 4 metros certo? um passeio por todo o código penal que você imaginar e fora dele também conta rejeitada abuso de poder político abuso de poder econômico compra de votos tudo ele tem nas cortes aí eu falei não mas eu estou falando com a autoridade local parto do pressuposto que se trata de alguém com a ficha limpa e aí na hora que eu falei isso comecei a remoer nossa levei para a reunião seguinte o pessoal opa temos nome para a campanha e pegou né a expressão pegou e não pegou só como expressão mas os mil caçados da lei 9840 foram durante 10 anos de eleições e os dois nas duas primeiras eleições que a lei da ficha limpa foi aplicada foram indeferidos os pedidos de registro de 1200 candidatos 900 nas eleições de 2012 e 300 nas eleições do ano passado tem um número bem menor de candidatos e ela fora os que não se candidataram porque já sabiam que estavam inelegíveis e não tentaram mas aí é impossível a gente saber quantos pensaram em ser candidatos e não foram mas uma estimativa da Procuradoria-Geral da República feita no ano passado era no sentido de que potencialmente a lei atingia 300 mil pessoas entre pessoas com contas rejeitadas nos tribunais de contas dos estados e da União são muitas hipóteses de ineligibilidade mas realmente ela tem uma abrangência muito grande tanto que em alguns lugares eu chego para falar sobre a lei da ficha limpa e as pessoas nossa essa lei é muito boa é muito forte e tal e no outro não essa lei não vale nada não pegou não porque depende muito de quem foi alcançado e se alguém realmente relevante foi alcançado por exemplo quando eu falo sobre isso no Mato Grosso lá que um candidato importantíssimo ao governo que inclusive foi preso depois foi detido pela lei da ficha limpa e no Distrito Federal também o líder das pesquisas ano passado foi impedido pela lei da ficha limpa mas chegou lá em São Paulo o pessoal fala assim ah mas tem aquele eu não vou dizer o nome mas vocês já imaginam quem é ele passou então a lei não pegou então mas na verdade é que ela pegou muito tanto que tem várias iniciativas para tentar mudá-la inclusive uma agora atualíssima de uma pessoa que quer mudar somente a disposição que impede os condenados por improbidade administrativa ou por corrupção ele quer relativizar para facilitar a participação dessas pessoas na campanha um deputado lá de Pernambuco aí nós chegamos a terceira iniciativa popular que está em andamento agora que nós chamamos de reforma política democrática e eleições limpas e eu vou só falar rapidamente sobre essa iniciativa para deixar tempo para o debate mas pode passar um dos pontos centrais do projeto é a questão de quem paga pelas eleições e hoje nós temos um modelo que é baseado no seguinte tripé doação empresarial ausência de prestação de contas efetiva nenhuma transparência e o terceiro a falta de limite não há um limite de arrecadação a lei das eleições estabelece que outra lei deve fixar o teto de arrecadação enquanto essa outra lei não fizer isso os próprios partidos definem quanto pretendem arrecadar obviamente a outra lei nunca foi editada e desde 1997 que os partidos vem dizendo eles é que dizem o fiscalizado é que decide qual é o seu limite aí não funciona não tem como funcionar e se a eleição é baseada não tem não tem limite de arrecadação e não tem transparência e as empresas podem doar o que está acontecendo é uma explosão dos custos em 2002 os custos das eleições foram de 500 milhões de reais e em 2014 5 bilhões e 200 milhões de reais ao mesmo tempo pode clicar duas vezes por favor isso aqui pode clicar de novo isso aqui é o crescimento da de uma verba que os deputados também se autoconcedem que são as emendas parlamentares elas cresceram também exponencialmente entre 2002 e 2014 o mesmo período da análise e é onde há muita alegação e aí faz parte das minhas pesquisas para a minha tese que é uma coisa que está revelada no livro Nobre Deputado que eu ouvi muitas pessoas do meio político inclusive dois atuais deputados federais e muitas pessoas que trabalham diretamente com os deputados em campanha e muitos falam do desvio de verbas das emendas parlamentares que praticamente não tem fiscalização para servir também de fonte de recursos para a campanha então se a lógica é não ter limite de arrecadação vai ganhar quem arrecada mais então tudo vale e não só a doação empresarial mas todas as demais formas quando a gente compara essas duas grandezas pois não nós vamos ver aqui olha como cresce na mesma lógica na mesma proporção em cima a linha de cima é o crescimento do custo das eleições e embaixo o crescimento do valor das emendas seguindo a proporção cada eleição vai ficando mais cara e mais eles vão aumentando o valor de que eles dispõem para as emendas parlamentares eu quero crer que isso não é mera coincidência ou acaso do destino o resultado é que segundo matéria de cerca de dois meses do estado de São Paulo do estadão os eleitos gastaram onze vezes mais que o somatório do dinheiro disponível para os não eleitos é impossível concorrer então nós encontramos exceções mas são como se diz elas só comprovam a regra as eleições estão completamente definidas pelo valor do dinheiro isso é muito sério esse modelo de financiamento gera comprometimento e gera o que é pior ou também é igualmente grave ou está dentro desse mesmo contexto que é de fato de que nem mesmo doação empresarial nós estamos tendo não é empresarial seria doação empresarial se nós tivéssemos corporações privadas retirando parte dos seus recursos que vem do seu capital circulante ou dos seus lucros para investir nisso não é o que acontece no Brasil o que acontece aqui é que os dez maiores doadores eles são responsáveis pelo financiamento da campanha de 370 deputados federais 70% dos deputados federais foram financiados por dez empresas uma empresa financiou 106 deputados federais e todas elas tem em comum um aporte de recursos gigantesco do governo federal dentre elas estão por exemplo as mega empreiteiras que estão apanhadas na operação Lava Jato só elas doaram nas últimas quatro eleições um bilhão e cem milhões de reais dezesseis empresas elas fizeram elas doaram para 28 dos 32 partidos políticos do Brasil então esse é outro elemento interessante que deve ser lembrado em uma análise é de que não há uma doação empresarial também por isso porque um processo de doação que é um ato político ele significa deveria significar um nível de adesão a uma causa mas não a única causa em jogo é o lucro da empresa e elas doam indistintamente para todos os partidos de tal maneira que fiquem bem na foto com qualquer deles que seja vitorioso também nós não temos transparência no processo de votação nós ficou bem lembrada a frase de que nós votamos em um elegemos outro tem até um curso que é ministrado por um servidor do TRE da Paraíba cujo título é votei em Maria elegi João o resultado é que com o déficit de composição verdadeiramente ideológica dos partidos nós temos um um leque imenso de divisões políticas dentro de um mesmo partido e todos eles podem ser contemplados pelo nosso voto ao votar num determinado candidato nosso voto está dizendo que nós queremos que aquele partido tenha uma cadeira e que qualquer um dos membros daquele grupo daquele partido ou coligação pode ser beneficiado pelo nosso voto nós estamos autorizando que o nosso voto aproveite a qualquer deles é um cheque em branco eu falo que é muito difícil fazer falar em voto consciente num sistema em que você pode ter todo o cuidado para eleger escolher muito bem o seu candidato e depois até por conta dos compromissos éticos que ele tenha ele acabar sendo pouco votado por não aceitar doações vindas de determinados lugares e outros do mesmo partido que não estão nem aí vão ter mais votos e vão ter aproveitado para si o voto concedido àquele candidato inicialmente escolhido então é preciso mudar esse modelo e nós acreditamos muito na necessidade de mudar esse modelo não como a salvação da lavoura porque nunca é o processo político ele é muito mais rico do que a mudança de uma lei e essa aliás é a razão pela qual nós escolhemos sempre a via das iniciativas populares nós nós acreditamos muito nessa via porque não se trata apenas de ter uma lei aprovada mas de de incorporar pessoas no processo de debate de tal maneira que as pessoas se sintam de fato responsáveis corresponsáveis pelo processo e pelo resultado porque em caso de sucesso e até agora nós temos sido exitosos a gente já ganha logo de saída um grupo uma gama muito grande de fiscais da aplicação da própria lei de pessoas que se sentem como eu disse corresponsáveis pelo processo de construção de maturação e até de conquista da lei eu coloquei aqui tem muito partido faltando ninguém se ressinta da falta de nenhum deles mas a gente deveria ter na urna a possibilidade de escolher a nossa ideologia e nós não temos nós temos apenas pessoas nós não temos ideias e o processo o modelo eleitoral deveria contemplar a necessidade de nós sabermos muito claramente que ideologias nós estamos colocando no poder então a urna ela precisa refletir isso e ela definitivamente não reflete porque o sistema é baseado em indivíduos e quando nós colocamos e é por isso que eu faço questão de sempre frisar esses dois elementos como gêmeos financiamento e o sistema eleitoral a regra do jogo eleitoral de como nós como o voto vai ser convertido em cadeiras no parlamento conquistadas e como vai se pagar isso porque se nós pegarmos o modelo atual que é baseado em indivíduos falando dos seus méritos individuais e nós permitimos que haja um desequilíbrio econômico entre esses indivíduos o resultado é um congresso nacional que não representa a sociedade senão aqueles que melhor conseguiram levantar dinheiro para bancar suas eleições pode bom então já caminhando para a conclusão tudo o que eu falei até agora foi para ressaltar a necessidade de nós utilizarmos de maneira cada vez mais viva essas autorizações constitucionais como a da iniciativa popular e como o Ronaldo bem lembrou inclusive pensar em como a tecnologia pode agregar muito a esse processo aliás é impossível tratar de democracia direta sem tratar de tecnologia e eu posso dar um rápido testemunho quando eu comecei a trabalhar junto com as organizações que estão nessas jornadas que eu mencionei aí eu a lei 9840 a lei dos bispos tinha acabado de ser aprovada e eu comecei a conviver com especialmente com pessoas da igreja que foi através do Chico Ita que foi ele que eu acabei conhecendo e me convidou para entrar nisso e eu perguntei e eu procurei saber muito pesquisando como eu disse para a minha tese sobre o processo de mobilização e naquela época o que se utilizou para a mobilização em termos de tecnologia falando de internet foram basicamente os e-mails sequer uma página da campanha existia se utilizava a página da Comissão Brasileira Justicipais para algumas notícias mas ela não era vista como algo estratégico não fazia parte da campanha era algo absolutamente não fazia parte não tinha nenhuma centralidade e o e-mail era utilizado para encaminhar formulários impressos que tinham que ser formulários em PDF que tinham que ser impressos para as pessoas coletarem mas a maior parte dos formulários naquela época no final da década de 90 foi encaminhada para os locais onde havia coleta pelo correio na bela e velha forma antiga forma de se fazer comunicação já na ficha limpa não a ficha limpa já mudou completamente porque a ficha limpa as redes sociais tornaram a ficha limpa possível eu comecei a falar sobre as redes sociais em reuniões do MCCE e um 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 membro do grupo depois que a gente conquistou a lei da ficha limpa uma vez ele lembrando ele falou Marlon quando você falava que era importante a gente usar o Facebook e o Twitter você falava tão de maneira tão eloquente tão empolgado entusiasmado acreditava tanto ele falava assim eu pensava assim isso é um blefe ele está blefando não pode ser tudo isso só que no final é foi tudo isso mesmo e muito mais do que a gente imaginava eu mesmo aderi ao Facebook em eu me lembro que tinha 900 mil usuários no Brasil quando eu criei o meu perfil e por sugestão de uma pesquisadora da Universidade de Colônia na Alemanha que é Anitta Boyer com quem eu me encontrei lá em Colônia fazendo pesquisa sobre o sistema eleitoral alemão e conversando sobre o nosso trabalho e falei que a gente estava prestes a começar uma nova campanha isso foi em 2007 ela falou assim entre no Facebook só que na época eu mesmo não por que mas eu falei pra ela assim não lá no Brasil é muito utilizado o Orkut aí ela nunca tinha ouvido falar e o fato é que nós crescemos junto com o Facebook e com o Twitter na mesma época que eles estavam se expandindo no Brasil nós também expandíamos e crescemos 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 a ponto de realmente ter impactado muito se eu pudesse separar só três fatores assim pra dar exemplo bons exemplos do uso da tecnologia são Facebook Twitter e a VAS uma plataforma de mobilização online que também cresceu muito no Brasil junto com a ficha limpa inclusive tem artigo da Graziella Tadaka que fazia parte da VAS na época ela escreveu um artigo na época dando em números como a VAS explodiu em tamanho depois que aderiu a campanha ficha limpa então eles nos fizeram crescer e nós nos fizemos crescer também e foi muito legal então é eu acho que aqui só pra mostrar um pouco o site reforma política democrática que agora sim a gente está tentando utilizar mesmo os mecanismos também continua muito fortemente ligada a coleta de assinatura física por uma questão cultural mais do que por uma questão jurídica jurídica Ronaldo mencionou que nós publicamos um artigo há poucas semanas até ele me disse encontrei com ele lá em São Paulo e ele me disse que estava tendo um bom retorno e tudo eu também muitas pessoas me procuraram falando dando um retorno sobre esse artigo que nós publicamos em que a gente dizia que não há nenhum lugar na constituição ou na lei que exija que essa assinatura seja física em papel porque a constituição e a lei 9.709 falam em assinatura ora assinatura é um conceito jurídico que como qualquer outro pode ser submetido a interpretação e nós afirmamos que pode perfeitamente sim ser uma assinatura eletrônica desde que minimamente permita a identificação do usuário e pronto alguém quis se utilizar da via eletrônica para anunciar uma adesão e fez isso de tal maneira que tornou identificável aquela pessoa valeu bom era isso espero não ter me estendido demais e eu deixo aqui alguns contatos tanto do nosso movimento como contatos meus nas redes sociais também e fico à disposição para que o ITS estiver planejando muito obrigada Marlon super interessante e para não dizer outra coisa assustador esses números que você colocou ali das eleições e achei muito interessante essa coisa de que contra o senso comum o que a gente tem hoje não é doação não é financiamento empresarial de campanhas mas sim algo que visa o lucro e por isso financia todo mundo quer dizer talvez não tivesse não fosse tão grave se as empresas escolhessem um projeto político e optassem por financiá-lo mas financiam todo mundo porque daí quem ganhar as beneficia eu achei já pus no facebook porque agora como eu sou conselheira do ITS eu tenho que usar a tecnologia não então vamos abrir para comentários perguntas discordâncias ou concordâncias só peço por favor tem microfone é esse mesmo então se puderem dizer o nome ou se apresentar antes da pergunta e do comentário seria bacana oi boa noite calinca do ITS na verdade eu não tenho uma pergunta eu tenho um pedido para a Lúcia contar para a gente a experiência do web 4.0 porque eu acho que tem muito a ver com esse debate e principalmente a apresentação do Marlon e eu acho que ia levantar um debate bem interessante aqui hoje vamos pegar mais duas boa noite sou José Marcelo Zaki uma pergunta mas um comentário breve antes Lúcia porque o número 10 empresas responsáveis pelo financiamento de 300 e poucos deputados é impressionante e não é simplesmente visando o lucro mas são essencialmente empresas que mantêm contratos com o ERA e acho que essa articulação entre contratação pelo Estado e financiamento político a gente está vendo agora também já está um pouco desatualizado mas vale sempre lembrar mas a pergunta eu tenho acompanhado desde o princípio com muito entusiasmo todo o movimento da reforma política democrática e eu lembro que a campanha traz um conjunto de propostas específicas de reforma adicional do sistema eleitoral tanto de regulamentação do financiamento quanto do sistema eleitoral para eleições parlamentares e mecanismo de democracia direta eu não sei como é que está isso a dificuldade sempre grande que a gente tem é a tradução desse conjunto de valores em medidas específicas propostas específicas de reforma de regulamentação então eu não sei como é que está isso no movimento quais são e se se mantém a agenda de propostas acho que vale a gente ouvir um pouco mais sobre o detalhamento delas para compartilhar com todo mundo obrigado Oi, boa noite é Débora meu nome eu tenho duas ponderações na verdade uma é uma ponderação quanto a questão da urna e partidos porque eu acho que ainda tem uma regularidade pelo menos olhando as últimas votações eles podem não ter uma ideologia muito clara mas quando você olha como os deputados votam eu acho que você vê uma regularidade sim então por exemplo foi o caso da maioridade penal você via que tinha tem alguma algum traço de ideologia ali que ainda se permite e de certa forma quando você vota na legenda você está votando no partido então assim eu posso até não gostar dos que existem mas eu acho que eles ainda tem um papel lá e a segunda assim que é uma questão bem óbvia mas eu acho que a gente sempre volta a ela que é a questão do como resolver a democracia direta e sobretudo com a tecnologia que é o que vai sair disso que eu acho que a gente tem que sempre pensar está aí o estatuto da família mostrando que está ganhando não e que sei lá mais o que e tudo isso que a gente vê é óbvio mas eu acho que ela merece merece discussão porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer com essa democracia direta porque como eu brinco o homem da internet é muito mais perigoso que o homem real então acho que a gente tem que pensar um pouco vou pegar três agora e aí a gente volta lá tem bastante a ver com essa última pergunta então eu vou contar antes de responder as perguntas sobre essa iniciativa democracia 4.0 que eu conheci a partir da minha pesquisa na Espanha mas também uma iniciativa na Argentina similar chamada a partida de la red pelo democracia OS que são coisas parecidas essa na Espanha são 35 milhões de eleitores e essa turma o movimento que chama democracia 4.0 sugere que e está forte que esses 35 milhões de eleitores possam votar continuem votando a cada x anos nos seus representantes então continuaria igual na sistema parlamentar votaria nos seus representantes a cada 4 2 anos eles tem eleições escalonadas no entanto em qualquer votação do parlamento espanhol qualquer um desses 35 milhões de eleitores pode optar por se desrepresentar então ele diz assim olha neste voto específico não sei reforma tributária vamos dizer eu votei no deputado x mas nesse voto específico sobre reforma tributária eu entendo do tema ou eu quero votar quero dar minha opinião direta ou eu não concordo como o meu deputado vota então eu me desrepresento pelo direito da desrepresentação o movimento eu me desrepresento e voto diretamente eu falei mas como todo mundo tem vota de casa com um chip na carteira de identidade pelo computador ou vota em qualquer edifício público que teria computadores só para isso só para a democracia 4.0 durante o ano inteiro para diversas votações e aí este voto ele é subtraído do voto do peso total do voto do deputado eu não entendi muito bem tem uma conta matemática x lá mas por exemplo se um espanhol dos 35 milhões votou um dividido por 35 milhões é subtraído do voto total dos candidatos então você teria um misto de democracia direta que não é referendo porque ela é constante sobre qualquer tema o tempo todo e democracia representativa as duas continuariam caminhando passo a passo no partido de la rede é um pouquinho diferente eles propõem isso para o nível municipal apenas justamente para tentar porque eles falam que daí não passaria por exemplo maioridade penal não é uma coisa que você discute no nível da província de Buenos Aires você discute no federal então isso não passaria na Espanha passaria na Argentina não e aí o que o partido de la rede propõe é que eles têm um sistema que chama democracy OS que é um aplicativo e eles têm um partido offline partido normal chamado partido de la rede que se compromete ao eleger um deputado a votar exatamente igual ao resultado que der pelo aplicativo então é isso se dá lá no aplicativo que a população de Buenos Aires X quer a redução da maioridade penal estou falando disso porque é um tema que a minha é muito caro o deputado que é um menino bem de esquerda argentino vai ter que votar daquele jeito e a gente perguntou o que você faz ele falou ele não foi eleito mas ele falou eu votaria depois eu me mataria mas eu cumpriria a promessa que eu fiz tanto para eles quanto para o democracia 4.0 a gente levantou essas perguntas eu falei nessa outra reunião a Carol e a Manu que estão aqui estavam lá também a gente questionou mas e para questões muito polêmicas a resposta que o cara da democracia 4.0 me deu foi assim aí o problema é a sociedade não a tecnologia e eu falei mas se você tendo um filtro ele falou mas que filtro é esse quando você tem quando você tem eu ia falar Bolsonaro Cunha falando que ele não vai dormir enquanto a maioridade penal não baixar porque 87% da população assim o quer que filtro está sendo esse é mais tempo que a gente ganha a sociedade é uma pergunta para você quer dizer essa coisa de a democracia não é a lei da maioria apenas ela é a lei da maioria com limites muito claros de respeito aos direitos fundamentais e aquilo que está na constituição como você faz para equilibrar essa vontade da maioria representação direta repolitização da vida e ao mesmo tempo garantir conquistas históricas que fazem com que a maioria não possa tudo num sistema democrático bom eu já volto para esse ponto quando eu for comentar a pergunta da da Débora mas antes o José Marcelo ele fala sobre pergunta sobre as propostas da coalizão elas foram construídas de uma maneira bastante complexa em reuniões que foram infindáveis reuniões para tentar construir consensos e não ficaram parecidas assim com muita coisa que já vinha sendo pregada parecidas sim mas não ficaram iguais a nada e geraram assim muitos debates bastante interessantes primeiro nós somos completamente contra a participação de pessoas jurídicas no processo de financiamento de campanhas e achamos que as eleições devem ser financiadas por um misto de financiamento público como já existe e também a previsão da da realização de pequenas doações por cidadãos como forma de buscar engajamento ou a gente considera a doação um processo um ato político e para ser coerente com a constituição não faz sentido que pessoas jurídicas que não são detentoras de direitos políticos participem do processo mas achamos importante e necessário que o que os cidadãos possam de uma maneira agora sim totalmente transparente inclusive com prestação de contas em tempo real alguma pessoa doou já aparece automaticamente num processo num site aberto com dados exportáveis com tudo bem claro em valores que a gente colocou como no máximo de 700 reais por pessoa e no sistema eleitoral para permitir a visualização dos partidos nós foi colocada uma proposta de lista fechada que não era consenso e então houve assim uma ninguém fechava porque tinha uma parte das organizações que eram muito favoráveis da lista fechada e outra parte que não topava que até preferia que ficasse do jeito que está do que a lista fechada por temer pela falta de democracia interna dos partidos e o que isso poderia gerar essa questão dos partidos eu também vou voltar isso daqui a pouco quando for falar sobre a pergunta da Débora mas nós bolamos um misto em que se vota primeiro no partido para definir quantas cadeiras tem separadamente e depois como a tecnologia permite já no mesmo dia saber a votação de cada partido ver quantas cadeiras cada um conquistou e depois no segundo turno ele vai voltar no segundo turno mesmo em regra para o executivo ele vota novamente para o legislativo agora preenchendo as cadeiras com os eleitos pelo menos não se abandona o voto individual mas se introduz uma etapa muito forte de debate programático e aí com isso eu passo para a questão levantada pela Débora não tem dúvida de que existe sim pelo menos por enquanto ainda uma diferença perceptível e até forte entre os partidos o que a gente observa é como essa distinção vem diminuindo com o tempo e como os partidos que mais buscam se diferenciar vem sofrendo os candidatos que buscam mais o debate programático a posição programática são os que mais sofrem nas campanhas o que tem feito com que esses com esse perfil de eleitos seja cada vez mais minoritário e é o que explica o tipo de composição da Câmara quando nós estamos chegando agora em que essas pessoas são minoria é o que faz com que chegue antes não se chegava ninguém usava propor esse debate na Câmara nunca foi nem a plenário porque se sabia que os deputados não passariam uma redução de maioridade penal só que agora o número dos que estão dispostos a adotar esse tipo de postura cresceu assustadoramente a ponto de eles já obterem maioria para fazer mudança na constituição que exige três quintos da Câmara dos Deputados então esse processo que de fato existe essa diferença que de fato existe ela está se esmaecendo e os segmentos que buscam uma apresentação mais programática vem sofrendo vem sofrendo com um modelo que não valoriza o programa porque ele não mostra na urna o programa ele não convida o eleitor a pensar programaticamente o eleitor sempre pensa no candidato no seu candidato com os méritos que ele atribui àquele candidato em particular e não numa visão mais mais geral digamos assim que permita para ele ter uma noção do que ele está ajudando a fazer com o Congresso Nacional como um todo ao escolher aquele e não outro candidato então era preciso ter isso mais claro para ajudar no processo de reflexão sobre qual o resultado do voto embora eu não tenha certeza de como o eleitor votaria quer dizer que votando programaticamente tendo que votar num partido político o eleitor votaria melhor eu não posso arriscar que sim não pode ser que ele vote de forma conservadora mas aí é que está a democracia o preço da democracia é a vitória de conservadores ou não ou de setores progressistas ou não acontece que essa possibilidade de disputa entre setores progressistas atrasados mais à esquerda mais à direita centro extrema esquerda extrema direita não é esse debate que está prevalecendo das urnas e nós gostaríamos que esse debate prevalecesse agora que nós possamos afirmar que vencerão os setores que pensam de forma parecida conosco não podemos mas não seria democrático se nós quiséssemos pensar um mecanismo para fazer com que o nosso com que a nossa visão ganhasse de qualquer forma é esse o mesmo problema que nós vemos na questão da democracia direta só como eu acredito e eu acho que todos nós aqui tenho certeza que todos nós aqui acreditamos muito na participação e no envolvimento não há meio de politizar se as pessoas não participam quando a gente eu por exemplo sou totalmente contra unificar eleições acho que tem que ter cada vez mais espaços para as pessoas falarem politicamente se expressarem politicamente de mais diversas formas e não o contrário a gente vê um movimento oposto de menos ou nenhuma democracia direta e menos eleições unifica amplia mandato para cinco anos fazer eleição só de cinco em cinco anos tudo isso para mim é profundamente antidemocrático agora o que vai sair disso é perigoso sim porque pode ser que não seja a nossa cara a única esperança expectativa que nós podemos ter de um nível de controle são as garantias que estão previstas na própria Constituição como limites para o processo legislativo e nesse aspecto nós temos uma Constituição avançada porque os direitos fundamentais eles são cláusulas pétreas estão lá afirmados na Constituição em grande extensão na parte do trabalho na parte dos direitos e garantias individuais direitos coletivos e tem um dispositivo estabelecendo como cláusula pétrea todo esse leque de direitos que são intitulados pela própria Constituição como direitos fundamentais então não dá para fazer iniciativa popular para instituir a pena de morte porque isso é vedado pela Constituição da mesma maneira são muitos juristas bastante respeitáveis constitucionalistas que afirmam que não é possível reduzir a maioridade penal como o Congresso está querendo porque a idade a limitação da idade para a imputabilidade penal também faz parte desse leque de garantias fundamentais então isso é outro debate que vai se passar no Congresso vai para o Supremo e aí é hora da sociedade acompanhar o que o Supremo vai decidir sobre isso porque se trata de garantir o básico afirmado em 88 que é bom nós gostaríamos que fosse até mais respeitado do que de fato é porque não basta ter maioridade aos 18 nós gostaríamos que tivesse um processo de ressocialização dos adolescentes de forma mais efetiva que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse de fato cumprido mas isso é outra história aí vem os problemas mas eu acredito que perder para ideias conservadoras desde que elas não não toquem no leque desses direitos fundamentais é melhor do que ter o que temos hoje e ficar torcendo para que um modelo perverso por alguma coincidência respeite esses mesmos direitos fundamentais e aí se trata de lutar a longo prazo pela formação de uma sociedade verdadeiramente democrática que tenha uma visão melhor sobre a política e sobretudo da vida em sociedade a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas só queria avisar que a gente tem comidas sanduíches cervejas sucos água casacos não tem mas o Rio de Janeiro vai ser o único dia que vai estar frio é hoje então não vai precisar do casaco mas a próxima vez quando a gente fizer varandas em julho eu vou providenciar uns casacos aqui pra gente e fique à vontade pode levantar enquanto a gente está discutindo o serviço vamos pegar mais uma rodada tinha você depois aqui depois oi oi Marlon eu sou a Carolina da Fundação Avina a gente tem acompanhado há um tempão o trabalho do Marlon do MESICÉ e do Movimento pela Reforma Política minha pergunta para você é exatamente sobre mobilização da sociedade sobre articulação você tem uma experiência em outros projetos de iniciativa popular em outros momentos da história brasileira do contexto brasileiro que você traz de aprendizado como se construiu essa mobilização ou como se articularam os grupos da sociedade civil principalmente em torno do avanço mais lento ou mais rápido dessas propostas eu me lembro de discutir a gente também fala da crise da institucionalidade de muitas organizações da sociedade civil e eu me lembro de conversar com muitos grupos que muitas vezes falam bom, mas como que eu vou posicionar minha organização frente ao tema da reforma política eu não sei se eu sou a favor do voto em lista ou do financiamento X ou do voto Y e a minha organização que trabalha com o tema X não posso me posicionar e por outro lado também me lembro quando num campo amplo da sociedade perdemos a batalha do código florestal depois de perder a batalha do código florestal muitas organizações uma se olhou para a outra e disse esse tema perdemos isso tem tudo a ver com reforma política tudo a ver com reforma política agora isso já faz um tempo que perdemos a batalha do código florestal estamos perdendo a batalha da reforma política não está perdida mas em alguma medida na votação estamos perdendo o que está ou não avançando na articulação da sociedade civil nesse momento atual essa é a minha pergunta boa noite Marlon meu nome é Orlando Guilhon eu sou do FNDC Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação que é um fórum que existe há 24 anos no Brasil inteiro FNDC Orlando Guilhon nós organizamos as lutas e campanhas pela democratização da mídia eu queria fazer três provocações a primeira eu entendo que qualquer causa política que a gente abrace e a reforma política é uma delas precisa dialogar com a chamada conjuntura e a conjuntura atual é uma das conjunturas mais duras complexas difíceis de enfrentar que os setores populares e progressistas já viram nos últimos 30 anos eu diria por todo esse avanço das forças conservadoras no congresso ou na mídia nas ruas nas redes enfim em vários lugares tentativas de golpe de impeachment etc então diante disso eu pergunto o seguinte se a estratégia mais correta não só para a campanha da coalizão democrática mas eu coordeno também no Rio a outra campanha do Previssido Constituinte que juntou coletou 8 milhões de votos e tal se a estratégia mais a estratégia mais correta no momento não seria juntar forças não só as duas campanhas mas os movimentos sociais em torno de barrar essa reforma fajuta que está sendo aprovada no congresso nacional e que será um além de manter o que já existe ruim eles estão conseguindo dar alguns passos atrás para depois a gente poder voltar uma pressão sobre o STF no devolvo de um mar tentar barrar definitivamente a questão do financiamento empresarial e aí sim retomar a mobilização por uma reforma política efetivamente com participação popular e a última provocação que eu faço é o seguinte há encurso no país puxado por vários movimentos sociais várias entidades entre as quais o MST o Levante Popular da Juventude a Marcha Mundial de Mulheres o FNDC consulta popular e muitas outras uma articulação de uma frente progressista para tentar enfrentar essa essa onda conservadora que assola o país eu pergunto a estratégia da direita tem sido um pouco de nos fragmentar todas as nossas lutas elas são pertinentes elas têm o seu significado e a sua importância mas ao mesmo tempo a gente luta corre na segunda-feira para lutar contra a redução da maioridade penal na terça a gente está na democratização da mídia na quarta a gente está na reforma política na quinta a gente está morrendo na praia então eu me pergunto e aproveito para fazer um convite a todos aqui na segunda-feira a partir das 18 horas mais de 50 entidades da sociedade civil estão realizando uma plenária tentando unificar um pouco essa estratégia de enfrentamento dessas dessa conjuntura na ABI ali na Araújo Porto Alegre naquele auditório maravilhoso no nono andar e isso está acontecendo em São Paulo em Minas Gerais no Brasil inteiro há uma tentativa de construir uma frente que responda não só as questões emergenciais e conjunturais mas tentar olhar um pouco o Brasil do futuro quer dizer um projeto para o país que não seja apenas uma resposta eleitoral e que junte um pouco que no fundo o que a gente quer com a reforma política dialoga com o que a gente quer com a reforma da mídia que dialoga com a reforma urbana ou seja as reformas estruturantes que o Brasil não fez aquelas lá de João Goulart elas continuam na pauta e a gente precisa encontrar um caminho para conseguir fazer elas avançarem senão a gente fica a direita fica nos colocando sempre numa situação de defensiva tentando correr atrás do prejuízo essa é a provocação mais alguma questão? ele pediu aqui depois a gente pega você na roda vamos pegar as duas as duas as duas a minha é bem rápida boa noite meu nome é Edício Santa Rosa eu tive realmente uma curiosidade se esse tipo de sistema participativo poderia ser vamos dizer utilizar ou testado em exemplos que se devem para um microcódigo por exemplo uma prefeitura o teste se talvez claro obviamente ele é muito mais interessante muito mais produtivo para se discutir questões macro e que realmente tem um interesse político relevante mas apenas é uma curiosidade se elas seriam também viáveis assim esse tipo de ferramenta seria viável até como um teste para discussões menores discussões municipais por exemplo legalidade do Uber o que quer que seja discussões um pouco menores mas que as vezes você consegue acredito eu dar um tiro rápido direto testar a ferramenta de uma forma as vezes participativa sem uma questão que as vezes é tão polêmica a ponto de de causar de necessitar que seja feito um movimento um pouco mais assim pesado as vezes tentar realizar testes desse tipo de ferramenta e testando claro um pouco usando acabei sendo um pouquinho não sei não sei mas é usar ferramentas que a gente pode adaptar do mundo de startup que é justamente o tentativo e ir adaptando melhorando o sistema a medida do sistema passando tentar sei lá algumas cidades algumas questões tentar ver se isso pode ser um caminho útil para que isso possa ser alcançar um tamanho um pouquinho maior obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta e mais uma vez parabéns pela apresentação Boa noite eu infelizmente vou precisar polemizar um pouco agora porque eu fiquei esperando ver se alguém trazia uma questão que eu acho a mais importante para a nossa vida política mas infelizmente parece que ninguém trouxe eu acho que para mim não faz sentido a gente falar de mudar o sistema de regras se a gente não falar na questão que para mim é a mais importante que é a conscientização popular sobre o que é a vida política entendeu eu acho que isso faz muita falta para o Brasil e sinceramente eu acho ridículo quando eu vejo a pessoa da sociedade brasileira dizer que o nosso congresso não nos representa o problema é que ele nos representa ele nos representa muito bem e isso eu vi participando muito ativamente dos movimentos que começaram nas jornadas de junho eu já tenho 13 anos de militância política mas eu participei muito ali daquele movimento e eu vi que boa parte dos vícios da nossa vida política você vê que quando você tenta construir um movimento social a partir da base você encontra os mesmos vícios exatamente a mesma coisa eu acho que é muito fácil a gente chegar e se olhar no espelho e dizer e não gostar do reflexo e dizer que a culpa é do espelho mas é muito mais difícil você reconhecer que a culpa não é do espelho é sua é da sua aparência por isso que eu não acredito em nenhum movimento que tente falar em reforma política que não trate dessa questão de conscientização popular do que é a vida política bom sobre a Carolina ela ela fala sobre perguntas sobre as estratégias para a mobilização efetiva especialmente pelo que eu percebi da pergunta das organizações já mobilizadas das entidades da sociedade civil e de fato existe algo que o Orlando menciona que é essa questão da pluralidade de causas que sempre marcou os movimentos sociais só que de fato nós estamos num momento da conjuntura hipercomplicado que recomenda sim o máximo diálogo e articulação possível para tentar pelo menos e aí sim já adiantando na dúvida na colocação do Orlando pelo menos barrar decisões do congresso que pioram e agravam como por exemplo constitucionalizar as doações empresariais o que impede o supremo de declarar inconstitucional a disposição pelo menos numa primeira leitura então realmente o momento da conjuntura é terrível as organizações que participam da coalizão como de outros movimentos pela reforma política elas partem dessa necessidade de ver alteradas as regras de eleições por ver a facilidade com que as pessoas que por exemplo que compram mandatos que compram votos que abusam do poder econômico tem dentro do modelo atual e aí todas as todas as outras pautas saem perdendo até porque verifica quem tem facilidade de acesso ao congresso nacional hoje com a composição que ele tem nenhum movimento popular tem facilidade tem gabinetes que vão recebê-los agora de um diálogo com o congresso nacional nós estamos num momento tão ruim que as entidades até as maiores e que sempre foram recebidas com facilidade estão tendo dificuldade até de falar de ser recebido só para ter uma ideia nós já havíamos coletado 600 mil assinaturas para o projeto da coalizão e entregamos e depois o presidente da câmara mandou um ofício para a CNBB dando cinco dias para serem recolhidos e mandou devolver 600 mil assinaturas então nós estamos falando de entidades gigantescas do porte de uma CNBB que estão sendo completamente ignoradas não estou nem falando das outras dos outros movimentos menores e mais localizados esses então adeus bom é muito difícil e realmente é preciso criar uma estratégia de de frente para isso aí formação de frente de todos os setores que se sensibilizem com com o que está acontecendo eu achei fantástica a ideia do 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 seu dialogo com tudo que a gente está falando porque já que a gente está falando em uso da tecnologia para exercício da democracia o âmbito local muitas vezes ele é mais provocativo e leva a possibilidade de levantar rápido determinados consensos que às vezes já estão bem resolvidos no âmbito da sociedade ele deu um exemplo aí do Uber mas por exemplo ciclofaixa em São Paulo será que a sociedade quer ou não quer sei lá colocar uma uma série de pautas locais pode ser bastante interessante não separado ou contra o que a gente está falando mas outra perspectiva que vai agregando também como uma escola de participação que vai ajudando a ter mais pessoas acreditando na via da democracia direta pois lá eu tenho uma curiosidade uma dúvida jurídica não sei se você sabe responder agora seria seria possível fazer um teste em um município brasileiro desse tipo de democracia direta ou tem que ser aprovado em nível federal por exemplo amanhã na cidade de São Paulo querem fazer um referendo um local para decidir sobre ciclovia exemplo pode fazer só em São Paulo ou é uma mudança que exige a democracia direta prevista na constituição ela normalmente está reproduzida em todas as constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios existe a possibilidade dessas mesmas ferramentas eu tenho certeza que a grande maioria se não todas os municípios brasileiros tem a iniciativa popular é certa eu não seria capaz de afirmar com relação ao plebiscito e referendo e não existe se não houver se não houver menção pelo princípio da simetria se pode utilizar porque o que está previsto na constituição ela se expande pela simetria pelos outros entes federativos mas eu diria até mais eu vou colocar aqui uma ideia que parte do que ele falou de que nada impede que o ITS desenvolva Ronaldo uma ferramenta pensando numa cidade em particular para fazer um teste quem sabe até focado em smartphone ou também na internet e já chamando o pessoal já para fazer uma iniciativa popular toda por exemplo com assinaturas coletadas eletronicamente em smartphone você pega um tema super palpitante e já vai servindo como um teste eu acho que poderia ser interessante eu fiquei muito tocado com o que você falou por conta da possibilidade prática de tentar transformar isso numa ideia viável escolher uma cidade modelo lugar onde pode partir uma experiência em particular de intervenção legislativa da sociedade através da tecnologia sim é exato uma experiência exitosa dessa pode ser altamente replicável e por fim a questão do Magno olha não são questões opostas acho que todo mundo que está nessa luta pela mudança do sistema político ele não faz sentido por isso que eu fiz questão de usar a gente utiliza a estratégia da iniciativa popular por causa do envolvimento eu por exemplo não me sentiria seduzido para ir para um debate puramente técnico legislativo sobre essas questões o que a gente topa é justamente por causa desse encontro que está acontecendo aqui e que aí está aqui uma testemunha presencial foi o Davi que a gente estava conversando com comunidades indígenas lá no Nortão até com o cacique reunir um monte de outros índios e também com pessoas de outras de índios de diversas etnias pessoal de igrejas igrejas evangélicas igreja católica pessoal das mais diversas formações e a gente debatendo política quando a gente fala de sistema eleitoral na verdade a gente está pensando puxa que valores deveriam prevalecer numa eleição é o indivíduo dando dinheiro para as pessoas ou deveria ser uma disputa de programática baseada não em quem tem mais dinheiro então isso faz parte de um processo educativo que é um deles não é o geral eu acho sim me somo aos que pensam que deve sim haver um momento de se pensar um processo vivo e criativo de construção de uma de uma formação política para a sociedade brasileira para saber claramente o que está votando mas não acreditando na possibilidade de fazer isso por passe de mágica por achar que quem está com a vara de condão na mão quem está com o poder na mão não está muito interessado nisso o que está no nosso alcance enquanto sociedade organizada é levantar bandeiras que possam que sejam compreensíveis e que já agreguem esses valores porque a gente já está falando de valor a gente já está falando de para que que é política para ser algo programático ideológico e não individual e para pensar ideias e bandeiras e não quem vai estar ganhando com isso e não banco e empreiteira sustentando o negócio então ponto de partida não são questões antagônicas e eu acho que se a gente persevera nesse caminho que não é da agora a gente vai acumulando energia e reflexão na sociedade o suficiente para chegar o mais breve possível a esse momento de ter uma voz que não só seja bastante consciência em relação ao que precisa ser trabalhado em termos de formação política como que tenha também força política para fazer com que isso se transforme em algo real quanto a questão e aí eu concluo de que se o congresso nos representa ou não do ponto de vista formal ele nos representa mas quando nós consideramos que a representação como ideia não está em jogo na eleição porque não está porque isso não é discutido a representação é discutido a grande maioria da população tem uma percepção do candidato que vai representar a comunidade esse é o nosso candidato da nossa região esse é o que trouxe uma ponte o debate sobre o que de fato é representação ele não está dado e portanto não pode haver representação legítima o congresso não nos representa porque a própria ideia de representação em si não está minimamente contemplada pela maneira como nós nos expressamos ao privilegiarmos o indivíduo e ao ter um processo violento de dinheiro derramado nas campanhas distorcendo até a possibilidade de que um seja ouvido da mesma maneira que o outro um vai ter as portas abertas de todo o estado escancaradas para a campanha dele e o outro não vai ter nada ele vai ficar falando de mega ideias maravilhosas que ninguém vai saber porque ele simplesmente não foi financiado por ninguém então como é que nós vamos dizer que o final disso é um processo legítimo de representação então não é uma questão formal é uma questão material de legitimidade do processo de formação da representação é por isso que eu me somo aos que afirmam sim que eles não nos representam porque isso não é materialmente legítimo a maneira como isso se dá a gente vai pegar uma última rodada queria só fazer um comentário Marlon é muito interessante existiu no final do século XIX um bandido em Nova York chamado Chefe Tweed Boss Tweed e ele era foi senador foi deputado pelo estado de Nova York até que ele foi preso por corrupção e era um corrupto famoso pelo tanto que ele era vamos dizer pelos seus ardiz e ele tinha uma frase que ele falava o seguinte eu não me importo em quem as pessoas votam desde que eu nomei quem concorre e o que está acontecendo no Brasil hoje é um pouco isso que a estratégia da China também por exemplo em Hong Kong é a mesma coisa tem eleição mas quem nomeia os candidatos é um conselho do partido que decide quem são as pessoas que vão concorrer então se tem alguém que pré nomeia os candidatos seja por meio de viabilizar aquelas candidaturas por meio de doação política seja o dirigente partidário que em conluio com o doador privado já pré-arranja quais são os candidatos que vão ter viabilidade de concorrer ou não não importa em quem as pessoas votam porque quem está decidindo é esse espírito reencarnado do Bosto Iri porque é isso então a questão da democracia hoje é que não só a eleição tem que ser aberta e livre como processo de nomeação tem que ser aberta e livre então quando eu ouço você falar eu acho que você tocou num ponto muito importante o que está em jogo aqui é o princípio da igualdade porque não faz sentido alguém que simplesmente pelo fato de ter doado para uma campanha eleitoral tenha mais influência do processo eleitoral do que outra pessoa então existe aqui ao meu ver um processo que a gente precisa reestabelecer esse princípio da igualdade que foi perdido porque tem gente no Brasil hoje que é mais igual do que outras pelo fato de ter doado por uma campanha eleitoral então eu acho que isso que você tocou é um ponto que vai direto ao núcleo do problema e de fato a gente não tem vai ter representação se a gente não tiver liberdade na nomeação e na votação dos candidatos realmente não existe representação no Brasil vamos lá oi sim sim nos Estados Unidos ah você diz exemplos de 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 alguém que conseguiu superar olha nos Estados Unidos tem uma batalha hoje né porque tem o professor Lawrence Lassig que é um professor da Universidade de Harvard em que ele escreveu um livro que não chama nobre deputado mas chama República Perdida em que ele faz um diagnóstico da democracia nos Estados Unidos dizendo que a democracia nos Estados Unidos é impermeável a qualquer manifestação da sociedade a sociedade pode manifestar fazer assinatura fazer campanha protestar ir para Washington não interessa o Congresso dos Estados Unidos de acordo com a visão dele por causa do financiamento de campanha só escuta aos doadores de campanha e aí ele dá um exemplo que eu acho muito interessante que ele diz o seguinte o Congresso dos Estados Unidos por exemplo decidiu que pizza é um vegetal por quê? porque a associação da indústria de alimentos processados no qual se inclui pizza congelada era uma grande doadora de campanha e convenceu seus deputados a incluírem a pizza como vegetal porque vegetal tem subsídio na merenda escolar dos Estados Unidos então se pizza era vegetal então podia ter pizza na merenda escolar e por isso receber subsídio então existe hoje um vamos dizer uma conjunção de diagnósticos o mesmo diagnóstico que você faz aqui no Brasil o Lawrence Lessig que é especialista nesse tema e está se dedicando a esse tema nos Estados Unidos faz também nos Estados Unidos então eu acho que assim do problema diagnosticado existe grandes convergências agora de soluções que tenham sido dados são poucas o Lessig propõe uma coisa que o Marlon falou que ele não é contra a doação privada ele é contra a doação empresarial se você quiser como pessoa física doar dentro de um limite que permita um mínimo de igualdade entre as pessoas você está livre para doar agora uma empresa doar para uma determinada campanha ele é contrário já viu o ministro Barroso também do Supremo Tribunal Federal falar exatamente o que você falou dizer que se a empresa for doar para um candidato então não pode doar para outro você tem que tomar uma decisão eleitoral de qual é a causa que você está decidindo e o Barroso inclusive não sei se declarou o seu voto mas chegou próximo disso de dizer isso de falar olha quer resolver o problema então faça isso faça com que as empresas sejam obrigadas por exemplo a decidir para quem que elas estão doando se é para o partido X ou para o Y se ela doou para o X não vai poder doar para o Y se doou para o candidato A não pode doar para o candidato B então isso eu achei que também é uma posição interessante o ministro Luiz Roberto Barroso levantou essa questão mas de qualquer forma eu acho que tem uma convergência dos diagnósticos que é importante contra isso quanto a solução acho que o que a gente está tentando aqui é construir qual é essa solução e eu acho que o trabalho que você fez aponta para uma solução muito importante e acho que a tecnologia inclusive pode ajudar a apontar para outras soluções ou para outras questões desculpa me estender eu deixo abrir para uma última rodada vamos lá aproveitando a sua fala sobre essa impermeabilidade do congresso americano eu acho que o nosso congresso ele também se tornou impermeável e uma das coisas que eu que li as propostas do projeto de reforma política democrática eu senti uma falta exatamente sobre isso sobre como se permear aqueles que supostamente são os seus representantes e me vem assim logo de imediato a questão da imunidade parlamentar eu não sei dizer o número ao certo hoje de deputados que estão exercendo mandato no congresso nacional que tenha pelo menos um processo que esteja que ele seja enfim um processo contra ele então eu gostaria de saber você como juiz como você vê essa questão se a gente poderia de alguma maneira incluir dentro do projeto de reforma política esse direito que é um direito adquirido que eu acho que também atrai a candidatura de determinados candidatos como é que a gente pode realmente se guardar se salvaguardar disso enquanto sociedade porque é muito difícil que um deputado que esteja exercendo seu mandato vá realmente para a cadeia por um crime que seja um crime político ou um crime um crime de homicídio ou de tráfico enfim existe uma blindagem deles muito grande né só fazer também um recado o Alê está transmitindo por Periscope o nosso encontro aqui e quem quiser fazer pergunta pelo Periscope a gente vai pegar também alguma pergunta nessa última rodada vamos lá Alexandre Oi boa noite meu nome é Alexandre voltando à questão da representatividade um problema que eu vejo é por exemplo a ideia do juiz Marlon é a votação nos partidos certo você vota o partido apresenta seus ideais seu plano e você se alinha ou não com aquele partido o problema é que nesse cenário no nosso cenário brasileiro com 40 partidos 45 partidos você acaba ficando meio perdido porque os os as as diretrizes não são claras você não sabe que um PS XYZ difere do PS ABC do mesmo jeito assim sem querer é sem querer fazer nenhuma crítica é alguém é por exemplo o PMDB qual a bandeira que o PMDB levanta não não existe um um posicionamento claro e junto a isso você tem as coligações que é um emaranhado de raízes que você não entende quem está ligado a quem e puxa voto daqui puxa voto dali então é no cenário atual eu me sinto muito mais confortável votando na pessoa eu voto no no deputado A do que votar no partido dele porque o partido dele eu não sei qual é a bandeira que esse partido levanta eu não sei com quem esse partido está se envolvendo e acaba ficando essa sensação de realmente falta de representatividade eu me sinto representado as minhas ideias são refletidas no deputado que está ali batalhando por aquelas ideias mas o partido dele eu não me sinto nem um pouco visto né ali junto com ele eu acho que essa pluralidade excessiva eu acho que acaba atrapalhando um pouco só uma lembrança na época da Copa do Mundo o Jérôme Valk fez uma crítica aqui no Brasil falando que a gente tem democracia demais eu acho que nesse sentido eu acho que é um pouco de verdade porque você pode criar tantos partidos e você acaba transformando a a nossa briga política na certa zona né só voltando meu nome é Lauro sou jornalista e é a questão assim da deliberação né porque construir uma legislação é muito mais que um jogo de sim ou não para uma questão e muitas vezes você tem que construir um consenso em várias questões e às vezes também botar visões diferentes para disputar e muito disso depende de regras do jogo e quando você coloca num sistema para fazer uma deliberação que vai além do sim ou do não que vai para uma votação mais complexa quem que vai ditar essas regras do jogo se a gente for transferir isso para um sistema eletrônico por exemplo sabe porque isso é uma coisa muito complicada né quanto tempo que a gente vai levar para discutir isso quais a partir de quais princípios que a gente vai discutir essa questão que é ou então se vai ter propaganda eleitoral ou não e como fazer com que as pessoas que não tem acesso a determinada tecnologia participem e sejam inseridos nesse sistema porque elas no sistema de votação representativa na urna eletrônica a maior parte das pessoas vota independente se vota no partido se vota num candidato eles eles se participam do sistema e assim eu até acredito que o financiamento de campanha acaba jogando a representatividade mesmo é uma coisa muito complicada no Brasil porque a maneira como a campanha é financiada não inclui as pessoas no debate mas também eu não vejo uma maneira de incluir de um jeito não sei se universal mas que inclua a maioria das pessoas no debate dentro de uma de um sistema eletrônico ou coisa do gênero a gente tem pergunta do periscope depois passo aqui boa noite já mais de 200 pessoas passaram por essa transmissão está muito interessante o debate aqui algumas perguntas recorrentes o que você acha do projeto do governo federal Dialoga Brasil e se ele pode contribuir de alguma forma com isso que a gente está conversando qual é e muita angústia também sendo demonstrada aqui pelo periscope sobre quais são as coisas concretas que o presidente da câmara pode fazer para impedir a a a o bom andamento desse projeto e se também outra angústia é o quanto que esse essa postura do Eduardo Cunha está prejudicando a sua peregrinação para divulgar esse projeto se ela não está digamos assim é ceifando um pouco é pela pressão que ele exerce pelas posturas terríveis que ele tem tido é esse é a toda o potencial de iniciativa popular e tudo mais que isso pode gerar e também outras perguntas do tipo dos projetos que existem lá em trâmite que estão de iniciativa dos deputados se você identifica algum deles de uma maneira positiva qual deles poderia ser positivo ou se todos não estão contemplados ou não contemplam a ideia da reforma política essas são as principais por enquanto a gente agora está com 60 pessoas obrigada antes de passar para as respostas eu queria fazer uma pergunta a gente está falando muito do congresso nacional mas os critérios que você usou para definir que o congresso não nos representa também se aplicariam à eleição do executivo então é possível dizer que a presidente também não nos representa hoje eu vou logo me livrar desse abacaxi aqui porque como eu eu tenho mais facilidade de falar do congresso porque é um sistema que envolve um grande número de pessoas e partidos e eu não posso simplesmente me posicionar sobre uma ala ou outra mesmo que eu quisesse porque eu sou sendo juiz eu tenho vedação até constitucional de fazer isso sou proibido constitucionalmente de me posicionar mas eu digo que não sobre um mandatário em particular que eu quero eu defendo esse sistema de igualdade de isonomia para todos os processos eletivos bom sobre o Davi falou sobre a questão de certos privilégios exacerbados em relação aos mandatários nós não nos incluímos no projeto porque a gente fez algo focado a norma exige que cada projeto de lei trate de um tema em particular então foram muitos temas lembrados que a gente não poderia incluir porque isso não é matéria eleitoral o que não quer dizer que reforma política seja só mudar as eleições mudar a política e nesse caso na verdade é menos um problema de imunidade que ela não atinge os crimes comuns só questões relacionadas ao próprio exercício da política e sim mais tem a ver com o poder judiciário e o chamado foro privilegiado os processos aos quais os parlamentares respondem se eu não me engano são mais de 160 dos atuais deputados federais que tem processos em andamento eles demandam mais a uma uma postura mais proativa do poder judiciário no sentido de dar uma resposta logo para as questões então tem mais um problema relacionado da prerrogativa de foro ao foro privilegiado do que a imunidade propriamente dita o Alexandre ele fala assim bom mas e os partidos acontece que nós não conseguimos ter uma clara visualização do que defendem os diversos partidos embora seja válida uma afirmação feita no começo pela Débora de que existem sim algumas distinções que se observam distinções importantes mas quando nós pegamos a gama de partidos brasileiros não é válido afirmar que isso esteja dado que eles se apresentem programaticamente não é verdade só que é difícil para nós imaginarmos que eles devam fazer isso no modelo que não tem nenhum prêmio para isso se você adere programaticamente a uma determinada posição você só perde porque na hora que você assume um lado você já já perdeu a possibilidade de conseguir vários vários votos a questão por exemplo do 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 casamento entre pessoas do mesmo sexo tanto o que fique de uma posição como de outra são temas muito polêmicos normalmente vão afastar vão agregar um número considerável de eleitores como também vão afastar um número considerável então qual os partidos em regra não vem publicamente e dizem isso minha posição sobre isso é essa ponto sobre o aborto é tal posição sobre como deve ser se o banco central deve ser independente ou não então as questões programáticas elas não estão dadas não participam do debate e daí como é que nós vamos escolher um partido se isso não é colocado no debate por isso mudar o sistema porque dentro do sistema atual é impossível ver isso e aí não é racional votar em partido por isso o eleitor brasileiro não vota em partido o sistema não exige isso não cobra isso pelo contrário o sistema cobra que ele escolha um indivíduo entre os muitos se o sistema cobrasse dos partidos que fizessem campanha mostrando no que eles se diferem uns dos outros aí os eleitores teriam oportunidade e realmente opa essa que é uma base um conjunto de ideias que me estimula por isso que nós chamamos a atenção para a necessidade de incluir o fator partidário no processo eleitoral de maneira clara eu vou para a urna para votar nesse partido e não naquele outro nesse momento os partidos vão ser obrigados a transmitir porque que ele mereceria o voto e não o outro era a hora que eles começariam a se posicionar e eu não tenho dúvida de que muitos desses outros desses que hoje se apresentam como partidos desapareceriam no modelo como esse eles não teriam a menor maneira de se justificar como tal e aí os eleitores obrigatoriamente vão procurar aquele grupo com o qual ele mais se afine e aí sim nós podemos ter uma ideia mais próxima de representação uma representação baseada em programa em modo de pensar e não votei no fulano porque ele prometeu que vai construir uma ponte aqui com a emenda parlamentar se ele ganha para que isso aconteça é preciso ter um modelo eleitoral que contemple os partidos como elemento fundante separado para votar em partido não tem outro jeito de fazer isso a não ser dando clareza para o candidato de que ele vai votar naquele partido por causa do partido e não de outra causa para isso é bom eu vou só seguir porque tem muita coisa é e sobre a questão da participação em caso de sobre a deliberação que você mencionou bom nós temos um modelo que não é de democracia direta a gente chama mesmo de democracia direta mas tecnicamente não é o que seria democracia direta era aí como em alguns cantões suíços ainda existe que é vai para a praça e vota e está aprovado não é assim que funciona o nosso modelo nós construímos um modelo interessante eu confesso que eu eu no estágio nosso de desenvolvimento político eu acho que ele é totalmente defensável e eu não proporia outro eu não defenderia eleições como votações como nos cantões para decidir e tal porque o congresso ele intermedia todos os processos então ele é uma instância final de deliberação tanto no plebiscito como no referendo como na iniciativa popular tudo é dirigido ao congresso então o máximo que a gente pode ter na sociedade é o levantamento da bola mas a palavra final vai ser intermediado por representantes isso é interessante por isso que é tão importante que o processo de representação também seja qualificado para não correr o risco de ter um bom debate no âmbito social e a representação ser totalmente ilegítima e aí se a gente mescla as duas coisas nós podemos ter um resultado bastante interessante com a sociedade tendo meios concretos de levantar a bola de levantar suscitar o debate nós queremos que isso seja discutido nós estamos cobrando um debate parlamentar sobre essa questão e o parlamento também levantado pela legitimidade com que foi levantada essa bola ele sim e passar por todo o processo complexo de deliberação em comissões debate depois vai para plenário vai para votação criação de consensos formação de maiorias essa mescla se bem azeitada pode dar um excelente resultado pelo menos nos coloca anos luz de onde nós estamos bom agora partindo para as questões levantadas através do periscopo se o atual presidente da câmara o que de concreto ele pode fazer para impedir o bom andamento de ideias como essa que nós defendemos aqui bom tem feito já fez aliás porque hoje o congresso está refratário a ideias de inclusão inclusão política ele hoje é refratário eu não estou igualando e dizendo que todos os deputados são estou dizendo que a cúpula a mesa da câmara e a maioria do parlamento é refratária o resultado é que eles estão impedindo qualquer tipo de aproximação com esse com esse debate é um momento duro da conjuntura que só deve fazer com que nós nos estimulemos ainda mais para buscar maneiras criativas de resolver isso nós queremos sim que sejam discutidos outros projetos e não esses por muito pouco se quis implantar aqui o sistema eleitoral que valeria a pena a gente ir para as ruas protestar para continuar com o atual porque que era um modelo que só é utilizado no Afeganistão que é um modelo maluco lá que ia ser mil vezes pior do que o que nós já temos e era o que ele estava defendendo e quase conseguiu mudar a constituição para isso teve muito voto então realmente o momento é muito sério o Dialoga Brasil eu agora que estou conhecendo melhor me pareceu a primeira vista muito bom eu vou ficar devendo essa resposta porque eu preciso me informar mais antes de dar uma resposta mas simpatizei de cara com o que eu vi com o que eu soube por causa da necessidade que todos os governos tem de criar mecanismos de ouvir diretamente a sociedade para ajudar na formulação das suas políticas e dentre os projetos em andamento tem vários projetos muito bons o problema é que eles não andam até mesmo as ideias que eu defendi aqui hoje elas já foram apresentadas por parlamentares nós conseguimos que parlamentares de praticamente todos os partidos assinassem 164 deputados federais assinaram o projeto de lei para o qual nós estamos coletando assinaturas para a iniciativa popular mas mesmo com 164 deputados assinando não foi suficiente para ele sequer ter o primeiro despacho na comissão em que ele se encontra então ele não andou em nada não anda é incrível é preciso é preciso parar para pensar sobre o Brasil acho que o que a gente veio fazer aqui hoje foi isso pensar sobre o Brasil é não nós não temos o direito e nem avaliamos que seja imutável o quadro que está dado pelo contrário se tem uma coisa que nunca seja imutável é a política por isso a gente nunca pode se sentir nem vitorioso nem derrotado num estágio dado da conjuntura é tudo altamente mutável e hoje quem dá as cartadas e aí não estou citando nenhum caso concreto pode ser que amanhã ou depois esteja preso e aí as coisas vão mudando e com uma nova um novo tempo na conjuntura as coisas podem virar o que nós não podemos é deixar de debater isso e formar o maior leque possível de pessoas que pensem assim que vão começando a concentrar energias em torno de algumas ideias básicas fundamentais alguns consensos básicos para que isso dê em alguma coisa na hora que a maturidade para isso tiver sido alcançada eu já ia bater palma para te agradecer muito acho que é exatamente isso que você falou a gente precisa pensar mais sobre o Brasil fazer mais para mudar a situação que está aí e foi muito inspirador te ouvir muitíssimo obrigada tanto por hoje quanto pelo que você vem fazendo como juiz e como cidadão brasileiro Bom, convido a todos então para quem quiser pegar mais uma cervejinha ou comer mais alguma coisa e agradecer de novo o Marlon o seu trabalho é uma grande inspiração para todos nós aqui no ITS e a gente quer ajudar nessa reflexão sobre como é que a gente pode fazer um sistema de representação melhor aqui no Brasil então muito obrigado